Bona Aventura, Romagnoli. Que passe ruim, devolveu a bola para outro time. Saliano Gloo, lá vai ele. O passe é bom, vem jogada boa, gol, gol, gol! E o gol foi devidamente anulado pelo Bandeirinha, impedimento está marcado. E ele acertou, não vejo motivo nenhum para a reclamação. Saliano Gloo, o time entra no campo de ataque, vai pintar o cruzamento, não dá para perder essa chance. Esse gol só sairia se o goleiro ajudasse muito, ele pegou muito mal na bola. Cobrança curta de escanteio. Arriscou para o gol, que defesaça incrível na agilidade. Bateu o escanteio curtinho, vamos ficar de olho. Bona Aventura. E vai pintar contra-ataque. O jogo segue, levou vantagem. Está certo o árbitro, Thiago. Faltou capricho, perderam a bola. Olha que linda a bola enfiada. Bola enfiada com açúcar, olha o perigo. Quem é que pega o rebote? Pressionaram a saída de bola e deu nisso aí, hein? Chutão e bola recuperada. A defesa que o goleiro fez naquela bola foi de cinema. Jogando atrás do placar, a motivação do time não seria a mesma. Bona Aventura. Viste quanta gente atrás da linha da bola. O time não vai propor o jogo hoje. Tem tudo para cruzar. Ciprien. Gol! Um gol que obviamente ia acontecer, Caio. Que sufoco. Convidar tanto o adversário para vir para cima, uma estratégia muito arriscada, Thiagão. Claro que não ia funcionar. Que isso, o cara pegou de prima, Caio. A jogada inteira foi bonita. O passe, a finalização de primeira, tudo funcionou. Saída de bola e o Milan está na frente no placar. Aí, estava ligado no lance, Belo Forte. Bona Aventura. O time tenta jogar ali no lateral. Bola enfiada aqui, categoria. Poderia ser uma boa saída para o ataque, só poderia. Não deu em nada. Conte. Romagnoli. Bona Aventura. Salhar no blue. Se cruzar à direita, é meio gol. Pegou mal na bola, tentando afastar. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. Tem que aproveitar o contra-golpe. Buscou os companheiros na área. A intenção até que foi boa. Só faltou pegar bem na bola. O time está mal na criação e na definição. Como a gente acabou de ver agora. Merece a derrota até aqui. Que bola enfiada. Não dá para perder. Defesaça do goleiro Caio Ribeiro. Ele já fez um e está louco para deixar o segundo. Tiagão, se a defesa vacilar, ele marca. Cortado ali o passe no meio do caminho. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Conte. Salhar no blue. Bona aventura. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Lance perigoso. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Tiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Bezene. Passe bem interceptado. Dois minutos de acréscimo, é o que disse a arbitragem. Bateu para o gol. Defendeu o goleiro, se esticou todo. Só assim ele conseguiria fazer a defesa. Teve muita impulsão. Mostrou técnica agora o goleiro. Dali pede o cruzamento, hein? Pegou na defesa. O adversário vai bem no cor. Colocou a bola onde queria. E ele tira a bola de lá. Fim de primeiro tempo. E por enquanto o placar mostra... O juiz apita, o Milan, dá início ao segundo tempo de jogo. Richarlison. Cruzou para a confusão no meio da área. O cruzamento não deu em nada. Fugiu bem da falta. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Campeonato italiano. Próximo jogo do time da casa está na tela para vocês. E aí a Esportes, é claro, vai mostrar ao vivo. E aí a Esportes sempre mantém você informado. Fica aí no próximo compromisso do time visitante. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. Boa aventura. Show de habilidade para passar pelo marcador. Boa chutada aí. Ótima enfiada de bola. Defendeu o goleiro. É seu filho lá dentro. Ele bateu de muito perto. Não foi gol perdido não, Thiago. O goleiro fez milagre. Que linda defesa. Arriscou para o gol. Um para fora. O gol não saiu, mas o goleirão dá uma bronca geral ali. Porque a marcação falhou no escanteio. Na próxima ele pode finalizar melhor. E aí o gol acaba saindo. Que enfiada. Grande visão de jogo. Uma corridinha um pouco antes da hora. Um pouquinho de ansiedade. Impedimento marcado. O treinador mexe duas vezes no time ao mesmo tempo. Boa aventura. Aí estava ligado no lance. Belo corte. Viu o companheiro e mandou o passe por cima. Não passou pela zaga o cruzamento. Bola para... Para fora, só tiro de meta. Substituição em andamento. Ele estava bem em campo. Será que está cansado? Deve ser isso. Romagnoli. E a posse de bola acaba mudando de dono. Milan tem bastante espaço na lateral do campo. Boa chance para cruzar. O passe é bom. Vem jogada boa por aí. E a defesa afasta o perigo. A chance era boa, hein? Cruzou para o tumulto. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. O adversário leu bem a jogada. Morrer. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. E aí, pecou no time. Entrou em impedimento. Romagnoli. O time vai ignorando o placar. Está sem nenhuma... Olha o rebote do goleiro. Morrer. Tem que sair rápido para aproveitar o contra-ataque. Vai partir livre. Vai fazer. Vai fazer. E ela está lá dentro. Gol. É isso que a gente chama de contra-ataque, Caio. Com a defesa desarrumada, velocidade na saída é fundamental. E o time soube fazer isso muito bem. O técnico até se sentou de novo. O time dele simplesmente não entrou em campo hoje. Cortado ali o passe no meio do caminho. Gol. Morrer. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. 36 minutos de jogo. Só faltam 9. Jean-Louis de Donnarumma. Tem gente se preparando para entrar no time da casa. Já, já. Bote preciso. Ele sai jogando. Bela bola enfiada. Passe perfeito ali na frente. Bateu na travessão e voltou. Boa participação da defesa. Acabando com o lance que parecia promissor ali. Não entrou por muito pouco. E o goleirão deu sorte. Aquela bola parou na trave. Bateu direto. Olha o gol do Milan. Gol. Caio Ribeiro, seria esse o último gol do jogo? Eu acredito que sim. Porque o jogo já está no final, Thiago. Se não, eles até aumentariam essa vantagem. Já está tarde demais para uma reação. Mas vamos cumprir a tabela aí dos 90 minutos. Bom, e realmente seria uma zebraça se o time mais fraco no papel endurecesse esse jogo. Não aconteceu, Caio. E é isso, Thiagão. O que a gente está vendo é o que a gente esperava mesmo. O parando dos elencos. Nenhuma surpresa. Vamos ter mais dois minutos de jogo. Se ninguém chegar, você está cansado de saber. Ele vai avançando. Ele apitou e é pênalti. Pênalti marcado. Vai ter que colocar para fora, Caio. E o pior é que ele nem tirou o cartão do bolso, você acredita? Olha a batida e é gol. Gol. E está aí o apito final. Se existe aquela história de... Tem tudo para cruzar. Estamos aqui com o mestre que agradeço por ter aceitado nosso convocê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.